Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Um novo sistema para nomeação de cargos de confiança com a criação de um banco de talentos. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que cria uma plataforma eletrônica que será usada para regular as indicações de cargos e funções de confiança no âmbito da administração federal. Ele evita duplicidades, permite coordenação das nomeações, regulamenta o double check, entre outros benefícios. Esse banco de talentos permitirá que sejam escolhidas pessoas mais qualificadas para desempenhar em cargos públicos. Com isso, quem sairá ganhando, sem sombra de dúvidas, é a população brasileira, pois os serviços serão realizados com maior eficiência, eficácia e efetividade. O sinal da internet e do celular que chega em nossa casa depende de fios, antenas e outros materiais e equipamentos que são compartilhados entre empresas de telecomunicações que podem cobrar qualquer valor pelo aluguel de serviços. E os preços que chegam ao consumidor são altos. Para tornar o mercado mais competitivo, a Anatel estabeleceu normas de transparência e preços para compartilhamento desses serviços nos municípios. Não adianta regular o preço do pão se há um problema, na verdade, no preço da farinha. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é dando melhor condições a expressadores de pequeno porte para ter acesso aos grandes links de capacidade, ao que nós falamos de transporte de alta capacidade, que permitirão a esses pequenos ter acesso aos pontos de troca de tráfego, onde poderão ter acesso aos grandes conteúdos que são objeto de desejo dos consumidores. Isso significa, ao final, ao cabo, levar para esses consumidores que estão nesses locais ou que vivem nessas residências com menos infraestrutura e telecomunicações, melhores condições de oferta, uma melhor condição de acesso à internet do Brasil, considerando as externalidades positivas que tem a banda larga. Ainda dá tempo. Termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, o prazo de inscrição para o Enem. A taxa é de R$ 85,00 e deve ser paga até 23 de maio. As provas serão nos dias 3 e 10 de novembro. Segundo o Inep, mais de 5 milhões de estudantes já se inscreveram. As inscrições são feitas pela internet, no endereço que aparece aí na sua tela. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Aproveite bem o fim de semana e até segunda-feira.